Bom dia, antes de ontem? Eu, Giovanni Andrade, tive o prazer, tive o grande prazer de receber hoje, graças a Deus, esse prêmio de ser o escolhido melhor atleta do ano de 2007. Foi uma honra muito grande para o Esporte Brasileiro, por tanto que nós viemos fazendo com o Esporte Brasileiro. Na verdade, assim, o Brasil esconde praticamente os seus ídolos, na verdade. Tem o Giovanni Andrade, aqui a Gisele Lidia, uma grande cantora, tem o prazer muito grande também de estar do lado dela e compartilhar com ela esse grande prêmio. Lógico, vir aqui até, junto com o meu grande amigo aqui, compartilhar esse título e dizer que o Brasil oferece a todo o povo carente, aos jovens, moradores de rua, enfim, para todos aqueles que estão sofrendo, que não tem uma oportunidade. Aqui está a minha oportunidade. Esse evento foi aonde? O evento foi no dia 25, no Monte Líbano, o Monte Líbano, uma organização da Secretaria Municipal de Esporte, juntamente com o governo federal e o governo estadual, e uma escolha muito grande para escolher o melhor atleta do país. Lógico, o Brasil hoje ostenta vários campeões, existem vários boxeadores, e eu estou muito contente por receber mais um prêmio, mais um título para a minha carreira. É isso aí. Muito obrigado.